E aí mãe, olha o seu filho aí na liderança aí ó, dá uma olhada nisso aqui, para ou não para a capital? Um pouco a bateria, mas aqui tem... Para ou não para? O Natrans representando o caminhoneiro brasileiro, transportador rodoviário de carga, aqui tem bril, aqui tem sangue, parando São Paulo e parando o Brasil, e indo para Brasília, destituir os três poderes corruptos, chega, intervenção militar, já, o povo está cansado de sustentar esses corruptos, chega, agora são eles que vão pedir emprego, são eles que vão procurar emprego, aqui é patriota! Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região, se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.